Cante a canção Cante a canção Cante quando quiser Cante a canção Torne bom o que parece mal E o mundo vai ser melhor pra quem Para só pra poder te ouvir Cantar a canção Cante a canção Com amor Com paixão Cante Deus vai sorrir Pra você e pra mim Cante a canção Torne bom o que parece mal E o mundo vai ser melhor pra quem Para só pra poder te ouvir Cantar a canção E o mundo vai ser melhor pra quem 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 Obrigado.